A revolta nas ruas sobe de tom pelo desagrado com a reforma fiscal anunciada pelo governo e já levou à admissão do Ministro das Finanças. Os manifestantes exigem mais medidas para combater a pobreza e as desigualdades sociais e ainda o desmantelamento da polícia anti-mutim, acusada de abuso de poder durante os protestos. Além das vítimas mortais e das centenas de feridos, estima-se que perto de 90 pessoas estejam desaparecidas.